E a gente volta a falar com a repórter Eliane Kansi que está na Praça da República porque ontem foi apresentado o resultado da árvore símbolo aqui de Juiz. Eliane, quem foi a grande escolhida? Olha Gabriel, foi uma votação disputada. Só pra gente relembrar, 10 árvores estavam concorrendo à representante da cidade. Mais de 6 mil juienses votaram e escolheram o IP amarelo como árvore símbolo aqui de Juiz. Ela recebeu 1.500 votos, cerca de 24%. A espécie menos votada foi a Grape, com pouco mais de 100 votos. Para a comunidade conhecer um pouco mais sobre o novo símbolo da colmeia do trabalho, em 1961, Jânio Quadros declarou o IP como flor nacional do país. Dela se faz a madeira. A partir de agora serão planejadas ações para a valorização e destaque do IP amarelo em toda a cidade. Voltamos com você, Gabriel.